E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Ícaro. Eu estou começando o trabalho aqui para ver se a gente faz a parte de cima da casa hoje e dá início a uns maquinários, porque tem várias tecnologias aqui, né? Na 1, claro, você vai fazer a roupa, na 2 você começa com a bancada de trabalho e vamos ver se nós arrancamos na 3 agora, que seria a bancada de maquinário, para nós progredir e fazer outras coisas que vão pedir tecnologias mais avançadas no futuro para a gente fazer os quests e a gente não vai ter. Então a gente tem que dar essa arrancada para fazer isso hoje, tá? Antes de entrar e fazer uma missão, que a gente tem missão ainda para fazer, tá? Então nós vamos dar mais uma olhadinha. Então a prioridade hoje, eu vou pegar bastante material e nós vamos fazer a parte de cima da casa, porque vai ter bastante maquinário e coisas para a gente botar no chão. E ali embaixo, que é meio básico, quando a gente chegou, a gente fez aquela parte de baixo ali para dar o início na nossa jornada aqui no Ícaro. Eu confesso que fiquei bem contente de começar a fazer as gameplays de novo de Ícaro, porque eu gosto muito, né? Acho muito bacana. Gostei muito que eles lançaram o mundo aberto, né? Vou deixar aqui minha opinião de novo, né? E vocês viram que eu comecei ali, depois eu fiz até um vídeo, já cansei de brincar de casinha, fui lá para fazer as missões, são bastante hardcore lá em cima, né? E antes eu tinha falado, pô, seria bom se estivesse aqui no mundo aberto, missões eu acho que eles vão implementar muito, muito mais, muito mesmo nessas missões, é onde eles vão trazer a galera para o Ícaro, é aqui no mundo aberto, com missões, sabe? Para ter uma evolução realmente de vida, sabe? Já ficou bacana aqui, porque eu posso sair daqui lá em cima e fazer uma missão, né? Lá no outro planeta, voltar para cá, ter a minha morada, ter a minha residência, minha casa fixa aqui no lugar, né? Então só o que importa vai ser colocar. O que eles precisam é só ir colocando as missões aqui para frente, cada vez mais missões, cada vez mais... vai ser legal, cara. E nós vamos acompanhar essa jornada, então vamos fazer a evolução aqui e vamos fazer todas as missões que tem por enquanto, né? Hoje vamos fazer a parte de cima da casa. Deixa eu pegar a pedra necessária que falta. Realmente o pessoal tinha falado para mim usar o negócio do oxigênio, fiquei meio assim, sabe? Ah, tem que ficar botando... Não, mas vale muito, 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 muito a pena mesmo. Consome muito menos, você não se incomoda, sabe? Tudo de bom. Vamos ver se... Eu acho que não, né? Não... Eu não vi atualização nenhuma no Icaro. Eu acho que para consertar o troço aqui, sabe? Eu acho que eles estão arrumando isso aqui da água, sabe? Porque isso aqui no começo enchia, né? Olha, tá com 100 litros de água ali dentro, tava vendo em cima na faixinha branca, sabe? Eu vou deixar aqui dentro, pra ver se enche, mas eu deixei aqui dentro esses dias e não encheu. Ah, não, tá enchendo, ó. Olha lá, ó. Não, era eu que tava louco mesmo. Então, tá aí, ó. Tá enchendo, beleza? Dá pra encher o cantinho, encher o troço, continua tudo de boa, né? E nós só na costelinha frita aqui, sabe? Eu devia ter comido outro, né? Que tava quase estragando, mas tudo bem. Tá, vamos começar a produzir os troços aqui, então, pra... Vai bastante material pra produzir isso aqui, hein, gente? Vai pedra, vai... Eu não sei se eu vou ter ferro. Se eu tiver que minerar coisa lá fora, vai ser ruim, né? Vamos ver quanto vai, vai... Vai... Vai seis, cara, tá... Vamos ver se vai precisar ferro, né? Vamos dar uma fabricada de vinte, né? E eu vou precisar esse suado. Vamos cancelar isso aqui. É que cancela, meu Deus. Cancela esse troço. Rapaz, não tem um dedinho pra cancelar isso, não? Tu fez e já era, morreu? Ô, louco, tio! Vamos dar uma olhadinha aqui dentro, se é renovável as fontes. É só as minhocas renováveis. As minhocas são renováveis. Pois é, isso aí vai apertando muito, e se você não... Tem que ver se... Naqueles... Tem que ver que negócio é mineradora de pôr no chão, que eu não sei ainda. Eu inventei de botar sombra nisso aqui, gente. Olha como é que fica dentro de casa. Tem que deixar a sombra no zero. Mas é de dia. Tá certo, tem que ficar escuro, cara. Mas... Eu acho que fica muito escuro, né? Ainda bem que tu deram a dica dessa luzinha aqui, né? Ok. Nossa, eu fui lá e tirei as sombras, gente. Olha a diferença. Por isso que não dá pra deixar, né? Eu botei a sombra no baixo. Tu quer deixar a sombra no alto, fica um escuridão que tu não consegue ver nada dentro do ambiente. Olha que bacana que ficou agora, ó. Eu tô com um equipamento novo aí, que eu consegui pegar uma placa-mãe Xeonzinha, daquelas, né? Daquelas de mineração baratinha pra trocar o meu kit. Deu uma melhorada, só que eu tô só com 16 de memória, e ela fica no tal 15.8, 15.9. O Icarus precisa mais de 16 de memória pra tu jogar tranquilo. Tem um menino que tá me mandando umas memórias, então vai dar uma melhorada. Talvez eu não faça mais umas gameplay até chegar essa memória, que vai demorar uma semana. Talvez fique essa semana, o final de semana, sem Icarus, gente, tá? Porque assim ele dá umas travadinhas por causa da memória. Mas em si, a imagem, eu acho que ficou melhor. Vocês podem deixar no comentário aí, eu acho. Acho que ficou melhor a imagem, né? Claro, tá no médio e tal, né? Mesmo assim, conseguir dar uma melhoradinha pro Icarus é pesado. É bacana, mas é pesado. Vamos fazer um alçapão pra subir pra casa de cima, né, gente? Pra gente poder ir daqui, né? Agora, aonde que nós vamos fazer esse alçapão? Vamos fazer no meio, né? Como é que eu faço esse alçapão? Será que está liberado pra mim? Vamos segurar o R apertado. Aqui está, ó. Diz que dava pra colocar, né? É, mas aqui eu não tenho, apontando pro teto, eu não tenho troço, né? Não dá. Aqui dá pra dar pra mim upgrade. O pessoal disse, é só apontar que ele troca. Pra mim, não está trocando. Né? E o mesmo piso que eu botei ali em cima, ó. Não está trocando, né? Não dá por bem, vai por mal, né? Eu acho que a gente tem que fazer umas escadas melhor, né? Ah, a subida está feita, né? Ok, vou meter as... Acho que vai dar bom aqui, né? Tá. Vamos botar as paredes, então. Eu vou ter que comprar coisa, eu já vi. Não, cara. Ih, ô louco. Aí não. Tá ok. Como é que é... Girar é o R. Ah, mas e aí, cara? Ficou na mesma posição? Então R, de novo. Vale. Mas nem queria que ficasse tapado pra cá. Vamos começar a abrir o nosso janelão aqui, né? E aqui eu nem sei se eu não vou deixar tudo aberto. Não precisava ter feito 20, mas tá aí, né? Tá feito, né? E daqui a gente vai ter o suficiente pra nós fazer. Aqui não vai precisar sair pra outro lugar. Porque eu quero lidar com os maquinários também, né, gente? Eu queria deixar aberto, mas não é uma boa ideia. Mais do que essa visão aqui, eu acho que... Tá bom, né, gente? A princípio aqui daria pra meter um... Já um... Um telhadinho, né, cara? Mas daí o que acontece? Eu vou ter que gastar ponto pra fazer o telhado. Eu não sei o que me espera lá no futuro, né, gente? Vale a pena lá pra botar o telhadinho assim, depois chegar lá na frente, faltar ponto pra tu fazer uma máquina importante. Porque não tem ponto pra tudo aqueles engrams ali, gente. É muita coisa. Ou você opta por uma coisa. Por isso que é bom, às vezes, fazer em grupo, né? Que um faz o telhado, o outro faz as máquinas, né? Porque tem coisas pra caramba na árvore tecnológica pra você liberar, ó. Aqui é só um, né? Tem a dois, ó. Tudo isso aqui é papo. Tudo isso aqui precisa ponto, ó. Ó. E tem a três aqui que eu não botei nada ainda. Olha só isso aqui, né? Cilindro do oxigênio. Olha quantos tipos de máquinas e roupas no futuro. Não sei se a gente vai chegar até lá. E tem até o rank 4, ó, cara. Hã? Painel solar, outras coisas, né? Ah, tu tem 73 pontos. Sim, mas eu sou econômico, cara. Eu sou econômico, bicho. Então vamos... Vamos devagar com o Andor, né? Tá, deixa eu pegar mais alguma coisa lá embaixo. O cara trabalhando, o cara esquece de comer, esquece de tudo. Porque eu quero colocar lâmpada mais tarde, sabe, gente? Pra ficar bonitinho, sabe? Bem... Vamos ver se a gente coloca painel, solar, essas coisas. Eu não sei se dá pra pegar energia daquelas fontes, né? Tem umas fontes que jorram ali com aquela laguinha, né? Tá ficando mal mesmo. Tá ficando mal mesmo. Olha aí, ó. Ah, isso aqui que eu não entendo, ó. Eu venho colocando lá pra cá certinho, né? Não sei o que o troço vira na mão, gente. Isso aqui que eu não entendo, ó. Ó, aqui tá de um jeito, aqui tá do outro, ó. Já tá virado o troço. Sendo que vocês viram que eu coloquei tudo na mão pra não virar, né? O desgosto... O desgosto só aumenta com a pena, assim. Ah, o primeiro aqui ficou torto, olha só. E depois os outros saem todos virados pra lá. Como é que pode? Ah, porque aqui acompanha... Mas por que isso? Não. Pode ser no outro, tem que ser no outro. Olha isso! Mais um erro. Aí. Poxa! Ah, deixa eu pegar as outras lá embaixo. Tá, deu pra fazer tudo, né? Mas também, olha aqui os pregos, ó. E nós não temos ferro. Provavelmente vai precisar ferro, né? Até vou deixar isso aqui aqui, por enquanto. Vai precisar ferro, gente, pra... Pra fazer as máquinas aí. Eu vou ter que minerar um pouquinho antes de concluir isso aí, sabe? Pelo menos nós vamos fazer um maquinário, né? Bom, aqui em cima ficou certo, né? Então. Não tem porta. Ai, faltou a janela. Nossa, faltou essa aqui. Olha o louco. Deixa eu deixar ela pegar. Pra evitar que fique algum fogo, né? Eu gosto dessa parte, assim, escavada, gente. Ah, pode parecer... Ai, que não sei o quê. Eu gosto dessa parte escavada, assim, que fica meio que dentro da montanha, assim, sabe? Acho bacana. Gosto, sabe? Das casas. Acho bem... Bem coisa de sobrevivente, assim, né? Meio dentro do buraco, aquela coisa assim. Eu vou tirar essa máquina daqui. Essa aqui, ó. Isso aqui ficou horrível aqui, tá? Tá, e o negócio é o seguinte. Esse rádio não dá pra mexer, ó. Ah. Dá sim, ó. Botar ele no lugar mais destacado aqui, já dá uma cobiçada na missão só, mas eu não vou poder fazer, tá? Aí, ó. Essa aqui é a missão que nós vamos fazer no próximo vídeo. Eu vou escolher uma das duas. Eu não sei qual que eu vou fazer ainda, tá? Ah, a anteninha dele fica pra fora. Ok. Vamos dar uma cobiçada na... Vamos ver aqui se na missão... Porque eu não queria gastar ponto também. Ai, a missão tá aqui em cima, seu trouxa. Qual é das duas missões que nós vamos precisar? Se nós vamos precisar de alguma tecnologia, né? Colete, radar e performance, né? Esse que é fácil. Tá. Bom, nós vamos ter que caminhar pra árvore tecnológica, né? A 1 a gente já fez. A 2, que é o maquinário, a gente já fez, né? A bancada de trabalho. Claro que tem várias outras coisas pra fazer aqui que a gente não fez ainda. Pelo menos a primeira a gente liberou. Vamos entrar pro ranking 4. O que é essa garrafa bonita aí em cima? Ó, tônico anticoagulante. Hum, tônico pra passar na cabeça pra crescer cabelo. Tá. E vamos ver do ranking 3, então, né? Bancada de vidraçaria. Olha, aqui tem outras coisas aqui, ó. Um bolo aqui, ó. Massa de pão. Bancada de cozinha, né? Não sei, já fez. Carg scanner. Tá, tem scanner de caverna. Bancada de maquinário, eu já botei ponto. Ok. Mas eu nunca fiz ela, né, cara? Porque precisa 40 lingotas de ferro e o epóxi. Nós vamos lidar com isso aqui hoje, então, tá? Pra terminar, então. Será que eu vou pegar vento no meu rádio, cara? Aqui? Hum, deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá sem a janela aí, né? Gostei perto da janela, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Será que vai ficar pegando vento ali? Ô, louco, tio. Ali, ó. Bonitão ele pra caramba. Tá. E agora, eu vou ter que pegar ferro não sei aonde. Eu vou buscar ferro em algum lugar aí. Aproveitar minhas picaretas. Vou dar um reparinho na minha picareta aqui. Porque eu preciso de 40, ó, ferro. E eu só tenho 15. É, não tem por onde. Eu vou ter que buscar esse ferro em algum lugar aí. Bom. Eu vou lá, a gente acabou ferro uma vez junto. Eu vou dar uma mostradinha de leve. E vou ver se eu acho, então, esse ferro em algum lugar. Só vamos esperar passar essa tempestuda aí. Eu vou ter que sair amanhã de manhã. Já é 16 horas. O problema é que eu não lembro onde tem uma caverna com ferro, né? Aquela lá na frente a gente já pegou tudo. O que é que vocês acham? Já ficou mais encorpada a nossa casa, né, gente? Tá na tempestade. É que eu quero que um raio caia em mim. Ah, olha ali a nossa casa, ó. Já tá maior. Tá bonitinho até, né? Quadrada, mas bonita. Pensa num tempo que tá ficando escuro, cara. E já tá plantando alguma coisa aqui, né? Eu quero que eu acho que aqui é esse chá verde. O que vocês acham? Esse choro aqui, né? O que isso vai nascendo aqui, né? Devagar, ó, tem a mãe. A mãe é do gancho, né? Eu posso botar isso aqui? Ó, posso, né? Vamos lá. Eu vou precisar ter que isso aí colher. É que o tempo vai nascendo, né? Os trancos e barrancos, né? Não é que eu tô botando e tirando. É que quando você pega uma... Se dá certo, ele fica ali dentro, né? Ó, tem o 10. Botei ali e depois tiro de copa, né? Vocês viram a minha preocupação com a chuva, né? Pelo menos eu tô plantando, né? Ah, tá? Tá? Estou levando dano da chuva. Vai ter para plantar essas três ainda aqui? Tem sim, senhor. Pode ter alguma missão aqui, que sem esse chá, que você deve fazer um chá, para não dê para fazer, sei lá, né? A plantadinha a gente colhe e depois guarda tudo dentro da semente, da composteira ali. Eita porquêra, mundão correntoso, encostando o dedo aqui gente, para ver se dá choque. Ok, espera amanhecer o dia para nós tentar pegar o ferro. Bom, é sete horas da manhã e nós vamos andar. Vou levar duas picaretinhas, tem uma outra aqui. Não posso consertar outra não, que a gente tem que fazer também um maquinário para consertar essas que eu pego, essas ferramentas que eu compro lá em cima, sabe? Um bufalo aí. Ok. Vamos ver se a gente acha então uma caverna. Vou sair para a direita, para cá. Vou carregar do arco. Os dragões do incomodo. Podia ter uma caverna pertinho aqui, né? Eu vou ter que procurar, não adianta. Fazendo falcatura para não passar pelo crocodilo. Um crocodilo ali embaixo. Ah, né? Sério? Tá, vamos embora. Tá, aqui tem uma. Mas vamos fazer aquele negócio de entrar com a faca e dar facada na cara, né? Acho que é mais fácil, né? Acho que é mais fácil, né? Acho que é mais fácil. O cara falou, entra, pega a flecha, não sei o quê, mas aí tu fica dando flechada numa, outra você tira lá do fundo e a flecha demora para tu acertar, sabe? Eu acho mais prático assim, sabe? E agora a gente já fica com, só que esses ovos aqui, eu acho que elas nascem, acho que esses ovos aqui elas nascem de novo. Peguei um lugar com bastante febre para aproveitar para lavar a baia aqui, né? Tem duas ainda lá embaixo, vamos matar. Ok. Vou ir bem para fora aqui para você levar mais um, eu morro. Acho que eu vou morrer igual. Quase morremos, né? Eu não consigo fazer essa aqui, né? São quatro fibras, eu não tenho. Não, precisa de um couro, um monte de coisa. Vamos pegando aqui. Tinha muito bicho aqui nessa aqui. Vamos pegar aqui de fora. Então primeiro, né? Um lobo, alguma coisa me mata. A minha vida deve recuperar agora. Deve ter trazido uma bandagem boa, não trouxe, né? Tá, vou pegar o ferro. Se tu não mata todas, cara, elas já renasceram tudo de novo, gente. Não deu nem tempo de eu pegar dois, três ferros. Eu vou lá pegar uma bandagem boa lá em casa, porque senão eu não vou aguentar. Olha aqui, as arvorezinhas já cresceram. Olha que bonitinha. Deixa eu me organizar aqui de novo. Já vou botar esses ferros aqui para... Não é muito que eu peguei, mas... Já é alguma coisa, né? Vamos lá tentar buscar o resto daqueles ferros. Não é longe, né? Só me dei mal porque faltou essa bandagem gigante. Ah, eu devia fazer aquela térmica, né? Essa atadura térmica aqui, ó. Vamos ver essa aqui que é melhor, né? Fazer algumas... Eu vou levar a tira daqueles bichos lá de novo. Não adianta. Quando vai, tem que ir preparado. Tá, deixa eu ver o que faltou. Pronto. Isso aqui é tão bom. Não vamos fazer demais, né? Essa aqui eu vou deixar aqui em cima só para brasão. Essa térmica aqui eu vou ter que usar meio... Rápido, ó. Será que nunca leva esses cortes grandes que eu levei lá? É difícil levar essa... Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tchau tchau. Vamos continuar o nosso trabalho, aqui enquanto ela não vem, vamos fazer devagarinho né, não adianta, eu matei, acabei de matar até a última lá no fundo, mas renasce de novo, renasce rápido, sem questão de 1 minuto, 2 né, eu acho que aquele ovo que vem deixa no chão lá, vamos pegar ferro, eu tomei aquela abrasão grande de novo, antes eu não tuse isso aqui ó, vamos tomar tudo e comer uma carne, essa aqui que eu tomei agora, o que que é, ah, pneumonia, pô, fiquei 1 minuto aqui dentro da caverna, já peguei pneumonia bom dia hein, bom dia eles vão me pedir na quest, só que eu vou tá cheio ó, vocês viram que eu entrei ali com a faquinha, eu matei aquelas 2 ali, eu nem levei tiro, porque se eu chegar em cima ela não gospe, e o dano dela não é muito alto, agora se ficar lá de longe, bom, cada um tem uma técnica, e tem que fazer a técnica que é melhor, ele convença, e como que você se adapta, eu a primeira vez que joguei Icarus, por que que eu uso muito a faquinha, eu tinha uma faquinha de pedra né, eu entrei dentro de uma caverna cara, claro, naquele tempo não tinha esses bichos aqui né, cara e um urso saiu correndo atrás de mim, eu corri, corri daquele urso, todo mundo, dava uns 500 flechadas nos ursos, não matava, e eu corri com aquela faquinha de pedra pra dentro da caverna, quase morto, e fiquei num canto e ele veio, e eu dei 4 facadas na cabeça dele, eu matei, eu digo, opa, a faca é boa, eu matei um urso, e desde lá eu tenho usado praticamente só a faca, de uma flechada de longe, o bicho vem pra cima e eu puxo a faca, e botei todos os pontos em faca, então eu me defendo né, olha como rendeu agora o ferro, deixa eu pegar o que dá aqui, quase ficando pesadinha né, eu nem gosto de levar cobre né, cobre eu tenho muito, peguei das duas cavernas lá, e eu não usei nada de cobre sabe, olha que ferro bonito aqui no chão, ó, isso aqui eu acho que nós temos que ter a mineradora viu, pra pegar esse alumínio, mas eu sei que tem um depósito aqui certo dentro dessa caverna né, sobrou uns pratinhos ainda, vou levar mais um coisinho desse aqui, opa, vou levar um minerizinho de cobre que vai ficar full né, vambora antes que aconteça uma desgraça, já tá chovendo mesmo, ah é porque tinha dado uma tempestade, eu nem senti porque tava lá dentro, vambora, botei escadinha tudo nos lugares aqui, não tá bem feito, mas me quebra o galho sabe, quando eu chego aqui que eu quero ir pra casa né, dá um sobe ó, ela sobe sozinha, se ficar no topo, agarra na outra, sobe, ajuda a subir os morrinhos né, tá, vou meter esse ferro aqui né, opa, dei de cara na parede, e agora realmente nós vamos conseguir fazer a máquina, aquela que vai sair bastante ferro né, vamos ver o que vai, tá aqui ó, a bancada de maquinário, a gente liberou, faz na bancada de trabalho né, então vou precisar de epóxi, ok, o epóxi que se faz nesse almofarix aqui, eu não liberei ainda, não, aqui a ceiva de árvore, pasta de veneno, aqui eu não tinha liberado a epóxi, então vamos liberar o epóxi né, que fica na segunda aba do rank aqui, tem farinha, pasta de carbono, composto de aço, pó de osso, lá vem o raio, estou nem aí né, o raio que eu parto, epóxi precisa pó de osso, epóxi vai pó de osso, só, ok, já tinha milhares de osso por aí, eles matam muito bicho né, nossa não rende tanto assim não hein, ah não precisa fazer o pó de osso, ok tio, até hoje querendo ver meus raios funcionando, ah mas vocês viram, ai ai, a gente sempre pega essa tempestade aqui, nunca tinha um problema aqui gente com essa casa hein, estamos de boa, bom agora vai fazer, dezenove, dezenove, epóxi né, eu nem sei quantos que vai para fazer a coisa, vamos ver uma coisinha de cada vez né, então epóxi para cá, vai ser mais três, vou lá pegar as cordas, subir de leve, fazendo essas coisinhas para o level 50 né, ah acho que não sobe mais né, será que eu cheguei no máximo? tomara que não estague minhas plantações lá fora né, tá muito bem, falta mais uns epóxi, tá cheio de quentilharia essa máquina aqui né, é por causa disso aqui, tá aqui dentro atrapalhando. Agora faltou 120 pregos e 40 lingotes. Tá na mão, ó. Vamos botar esses 40 lingotes aqui, que eu vou precisar provavelmente para fazer outras coisas também depois, né. Eu vou meter mais uns pregos. Essa é a cor e madeira. Ah, tem esse emprego aqui. Ok, beleza. Tá aqui, ó. Bancada de maquinário. Vamos fazê-la, né. Já é uma máquina avançada que a gente vai ter. É a primeira máquina avançada que a gente vai ter, né. É isso que a gente vai fazer hoje e depois a próxima, então. É que assim, senão a gente fica só fazendo missão e a gente não progride, né. Vou botar aqui nessa máquina de trabalho, ó. É. Agora aqui dentro, ó. Dá para fazer parafuso, vergalhão de aço. Dá para fazer a fabricadora se faz aqui dentro, precisa parafuso, lingotes, peças eletrônicas. Já é outro level. Mas nós estamos abrindo devagarinho aí, fazendo as coisas. Aqui eu não fiz a janela ainda, mas agora eu tenho ferro ali embaixo. Eu vou fazer a janelinha e colocar aqui. Gostaram, gente? No nosso videozinho de Ícaro, a gente fez uma plantação, ergueu o segundo andar da casa, né. E demos a entrada, então, na tecnologia aí, para fazer, para entrar dentro do ranking 3 aqui, a gente fez a bancada de maquinário. Não se esqueça de deixar o seu joinha, a gente compartilhar o vídeo com seus amigos. Fiquem bem, gente. Esse videozinho de Ícaro vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.